Rodrigo Barros e você! Oferecimento HP e Intel, a melhor tecnologia para a sua empresa. Flexform, excelência no que faz e Grupo SMZTO, a maior holding de franquias multissetorial do Brasil. Nosso convidado de hoje é uma das maiores referências nacionais em franquias, vice-presidente do Grupo SMZTO, uma holding que gerencia franquias de empresas nas mais diversas atuações, desde cursos profissionalizantes até instituto de beleza e clínicas odontológicas. Eu tenho o prazer de receber Sidney Calais. Ô Sidney, que prazer te receber hoje aqui. É um prazer todo meu, Rodrigo. Obrigado pelo convite e vai ser realmente bacana essa entrevista hoje com a gente. Ô Sidney, como é que surgiu essa tua inspiração empreendedora? Você, desde menino, percebe essa iniciativa ou essas iniciativas dentro de você? É, você sabe que empreendedorismo é uma coisa muito pessoal, né? Eu sempre tive essa vocação. Eu sou descendente de italiano, pro lado de mãe, e pro lado de pai sírio. E sempre, como pequeno, acompanhava meu pai. Meu pai era contador, antigamente chamava-se borrador. Borrador. Meu pai fazia contabilidade em várias empresas, lá naquele centro, lá na 25 de março. Muitos parentes, né? Sírios. Sim. E aquele dom, aquela vontade de ver as pessoas venderem. O meu sonho era ser balconista, era ficar no balcão vendendo. Atendendo. Atendendo. Era meu sonho quando era criança e eu gostava muito. Pra isso tem que gostar de pessoas. Tem que gostar de pessoas, você tem que gostar de vender. Então, a parte comercial está muito forte dentro de mim. Qual é a maior característica sua enquanto empreendedor? Cara, eu sou empreendedor, mas tenho junto comigo uma coisa que é a minha formação, administrador. Então, eu pego o empreendedorismo que eu tenho dentro de mim e coloco o meu conhecimento que eu adquirei. Na área de gestão. De gestão, administração, economia. Então, eu gosto de empreender, mas sempre com muito planejamento. Ô, Silêncio, daqui a pouquinho eu vou querer falar com você sobre como é que foi essa tua história com o Zé Carlos Semenzato, que é hoje o presidente da Holding SMZTO, do grupo SMZTO. Mas você acredita que esse empreendedor brasileiro, que foi sempre tão motivado a empreender por necessidade, agora, com tantas oportunidades, está mais fácil ou mais difícil empreender? Eu acho que está mais fácil. Hoje, a gente tem mais conhecimento. A internet, ela nos possibilitou mais conhecimento, abriu muito o mercado, ideias. Hoje, você vê que tem jovens que já pensam, estão trabalhando numa empresa, fazendo uma carreira, mas já tem um sonho lá na frente de ter o seu próprio negócio. Aliás, uma das iniciativas e uma das características do empreendedor é a busca de informações, né? Pois é, ele vai buscar informações naquilo que ele se projeta no futuro. E saiba, nós tivemos um ranking agora, isso feito por um instituto internacional, e a mulher brasileira é a mais empreendedora do mundo. Hoje, 12% das mulheres brasileiras têm o seu próprio negócio, contra 4% na média mundial. Isso deve ser apoiado, inclusive, na Presidente Dilma, né? As mulheres ganham cada vez mais força. Pois é, é verdade. Ganha força. O Sidney, o grupo SMZTO hoje é a maior holding de franquias multissetorial do Brasil. Como é que surgiu essa tua relação com o franchising? Pois é, isso é de longo tempo. Em 1994, eu conheci o José Carlos Semenzato. Na época, eu tinha uma distribuidora de computadores. Eu era sócio de uma grande empresa de distribuidora de computadores. Naquela época, tínhamos reserva de mercado, era um mercado muito difícil. E eu já vendia computadores naquela época, que eram computadores pequenos, que a gente hoje tem a nossa geração de notebooks, etc. E eu conheci o José Carlos, que um dia ele foi comprar computadores comigo, que ele estava iniciando a Microlins, que era uma rede de escolas. Ele devia estar lá com 5, 6 escolinhas lá, naquela época. E eu comecei a vender computadores para ele. E a gente foi tendo aí uma empatia, um pelo outro. E um dia ele me convidou... Você já vendia HP naquela época? Não, não. A gente vendia... não eram marcas conhecidas. Mas eram marcas que a gente mesmo colocava aqui em São Paulo. Naquela época, existia uma marca aqui em São Paulo, que foi o primeiro computador PC 16-bits do Brasil, que é o Softec. Olha só. E a gente representava o Softec aqui no Brasil. Perfeito. Uma marca que começou junto com o Itautec, antes de HP, etc. E como é que foi isso? Ele te convidou para participar com ele do negócio? Mais ou menos assim. Ele, na época, começou a comprar alguns computadores comigo. E a gente começou... eu comecei a entender o negócio dele. Só que uma escola, para mim, naquela época, representava muito pouco. Porque o meu negócio faturava muito naquela época, em comparação ao faturamento de uma escola. De uma escola. E aí eu tinha um amigo que vinha de Santos, e eu convidei a montar uma primeira franquia da Microlins aqui em São Paulo. E eu escolhi o bairro da Penha. Por que? Não me pergunte, mas foi o primeiro bairro que apareceu. Não sei se foi feeling ou oportunidade de ponto. E a gente foi para Penha e montou a primeira Microlins de São Paulo. Isso em 94. Isso em 94. Eu só atuava mais como gestor e tinha esse rapaz, que era meu amigo, que era um gerente da escola. Sim. E eu comecei a entender o negócio. Comecei a participar. Meu sócio não queria que a gente entrasse, porque a gente tinha hoje uma oportunidade muito pequena com a escola. E o nosso business realmente era vender computadores e não dar curso de computadores. Exato. O ideal era focar nisso. Focar nisso. Só que em 96 começou a vir uma mudança muito forte para o Brasil. Começaram a entrar os grandes players para o Brasil, Compaq, HP, multinacionais. E as pequenas empresas distribuidoras e que faziam os computadores aqui no Brasil começaram a perder mercado. E em 96 eu quebrei. Olha só. Pois é. Quebrei assim, primeira vez na minha vida e disse que todo empreendedor tem que quebrar pelo menos uma vez na vida. Você acha que isso é real? Eu não sei se é real, mas é triste. Se é real eu não sei, mas é muito difícil. E acontece frequentemente também. Olha, acontece, cara. E talvez daí nasce dentro da gente uma coisa que nos ajuda a ser mais fortes. Você não quer se dar mais ao... você não se perdoa mais em quebrar novamente. E isso faz com que você passe essa gestão naquilo que você faz. E qual foi o maior aprendizado dessa primeira vez que você quebrou? Primeira e única, espero que seja realmente a última. Primeira e única e certamente será. Mas é um aprendizado... Até porque hoje o grupo está muito grande. É, mas é um aprendizado muito grande. Porque você vê, na escola da Microlins, eu tive muitas franquias. Eu construí a Microlins aqui em São Paulo. E depois esse conceito de construir a Microlins foi exportado para o Brasil inteiro. Então o negócio aqui deu certo. E eu coloquei toda a responsabilidade de que eu tinha quebrado nas costas de um franqueado que não podia quebrar. Então eu transportei aquele meu sentimento de, puxa, eu quebrei um dia, eu tenho que fazer com que esse cara não quebre. Não quebre. Então esse sentimento me ajudou muito a fazer uma gestão bacana na Microlins. Aliás, esse tem que ser o espírito de qualquer franqueadora, né? Toda. O ideal é que você consiga suportar o teu franqueado e fazer com que ele vá bem. Exatamente. Por isso que eu falo que o franchising hoje é uma perenização de investimento. Quando o franqueador tem essa responsabilidade. E na SMZTO nós criamos realmente uma divisão bem bacana. O José Carlos Semenzato, que é meu sócio, ficou com a área de expansão. E eu fiquei com a área de operações, que é o pós-venda. Perfeito. Então, como eu já vinha da Microlins com a entrega de produtos... Você chegou até quantas escolas na Microlins? 120 franquias aqui em São Paulo. 120. Só você? 120 franquias comandadas por mim. Então eu fui o primeiro franqueado, né? E com esse aprendizado de ser um franqueado, quando eu quebrei em 96, eu de fato assumi essa escola. Você vê, eu tinha um faturamento na época de um milhão de dólares por mês e passei a ter uma franquia que vendia 30, 40 mil reais. Nossa. Então é uma quebra muito grande de conceito. Você vai para um milhão e você passa para 40 mil reais. Sim. Mas aquilo me trouxe uma força muito forte, porque você aprende e eu quis aprender aquele negócio e quis melhorar. Tanto é que eu coloquei todo o meu desenvolvimento pessoal de administrador de empresas que eu sou... Dentro da escola. Dentro da escola. E comecei a pegar os outros 7, 8 franqueados que já tinha em São Paulo e comecei a criar o modelo de franquia nessas 7, 8 franquias. Deixa eu te fazer aqui uma observação. No seu caso, quando você quebrou, você tinha uma segunda opção. Você já tinha, mesmo que não de forma planejada, um plano B. Você já tinha a escola. Não faturava um milhão de dólares, mas faturava, como você disse, os 40 mil reais. De repente alguém que nos acompanha nesse momento está pensando assim, poxa vida, eu estou na mesma situação que o Sidney esteve em 96, eu quebrei. Mas eu não tenho essa segunda opção. Eu não tenho a escola. Eu não tenho o plano B. O que você sugere nesse caso? Olha, cara, é assim, a sugestão é que você nunca quebre. Essa é a primeira sugestão. Trabalhe com muita responsabilidade. Eu acho que hoje o Brasil está vivendo um momento ímpar. Não cabe mais sonegação fiscal. Não cabe mais você ter funcionário que não é registrado. Não cabe mais você ter informalidade. E cada vez mais o empresário tem que se conscientizar disso. Se o seu negócio não comporta pagar impostos, registrar pessoas, contribuir socialmente para o Brasil, não construa nada. Não monte uma empresa. Vai trabalhar de funcionário. Porque se a empresa viver com lucro pela sonegação, isso está realmente fadado ao insucesso. Porque o Brasil está vivendo um momento... Uma hora isso vai estourar. O Brasil está vivendo um momento de muita busca da perfeição econômica. Embora nós venhamos um país que tem impostos muito caros, muito altos, mas quem vive aqui tem que estar compatibilizado com isso. Sabe que não existe outra forma. Ah, eu vou dar um jeitinho, eu vou sonegar aqui. Esquece. Isso é fracasso total. Mas você acha que o empreendedor teria que brigar um pouco mais por isso, por essa reforma tributária que, se não me engano, o meu avô devia ouvir sobre isso? Sabe, Rodrigo, eu acho que o Brasil precisa passar por transformações de legislação. Trabalhistas, que é uma legislação muito antiga, do tempo de Getúlio Vargas, ele tem que passar por mudanças tributárias. Eu acho que a Dilma está no caminho certo e ela vai conseguir, dentro, talvez, do próprio governo dela, fazer algumas mudanças importantes. Não só essas mudanças, mas como também o aproveitamento do investimento que você faz, que eu faço como contribuinte. Hoje o nosso dinheiro é muito mal aproveitado na educação, na saúde, na segurança. Então, eu acho que o governo, a Dilma, está se preocupando. O Lula já veio com essa preocupação e a Dilma continua nessa linha. Aliás, a gente está vivendo, nesse exato momento no Brasil, uma discussão em relação à desindustrialização. Ou seja, a falta da indústria nacional competitiva, fortalecida, deixar de exportar commodities. E isso se deve muito ao mercado brasileiro. Porque a gente fica reclamando que a importação hoje vale mais a pena do que a produção nacional. Mas o grande problema, e eu acho que é isso que o brasileiro tem que cobrar, é isso que a indústria brasileira tem que cobrar, é do próprio mercado interno. A gente tem que cobrar uma redução de carga tributária, tem que cobrar uma atualização trabalhista, porque eu acho que esse tem sido um problema. E eu te falo isso porque é uma discussão do momento. Você acha que o Brasil perde, e você atuando na área de prestação de serviço, porque você tem diversas franquias, mas você é um franqueador. Nós somos industriais também. Eu e José Carlos temos hoje duas indústrias. Nós temos uma indústria que é a EagleSat, que fabrica equipamentos de ozônio, que é uma novidade no mercado. Aliás, é uma inovação. É a EagleSat. Eu ia falar sobre isso, exatamente. EagleSat, que é a inovação no mercado, eu substituo o cloro com eficiência, é um bactericida natural, não agride o meio ambiente. Olha só. Então, essa é uma fábrica que eu e ele somos sócios. Produção nacional. Produção nacional, patente nacional, o inventor José Carlos, o José Luiz, que é o nosso sócio, é inventor de toda essa tecnologia. Então, nós temos, inclusive, aparelhos pequenos para você colocar na sua casa, temos aparelhos para hospitais, e temos grandes aparelhos que fazem procedimentos de ar negativo em hospital. Então, são preparados para isso. A minha pergunta seria isso, então, eu acho que aqui a gente está na linha. A indústria brasileira precisa focar mais em agregar valor e focar mais em inovação para conseguir ser bem-sucedida hoje? Eu acho que isso, qualquer hoje fábrica no mundo inteiro, qualquer industrial, está preocupado com inovação. Aliás, quem não inova está afadado a insucesso, a morrer. Então, eu acho que uma das coisas que é sempre presente no industrial é a inovação. Como o nosso projeto hoje, que é o projeto dessa máquina de ozônio, que fabrica ozônio, e nós temos uma outra fábrica que faz água a partir da umidade do ar. Então, imagina você, a gente vive aí no sertão brasileiro, no Nordeste, uma falta de água muito grande. Ontem mesmo eu vi na televisão cidades aí do Nordeste faltando água para as pessoas beberem, criação morrendo por falta de água. Nós temos uma indústria nacional, 100% nacional, que fica em Belo Horizonte, que fabrica uma água, fabrica uma máquina que faz água a partir da umidade do ar, sem agredir o meio ambiente. Sensacional. Nós participamos de duas indústrias, além das franquias que eu e o Zé Carlos participamos, nós participamos de duas indústrias que são totalmente ecológicas e sustentáveis. E quem quiser ter acesso, como é que faz isso? Pelo nosso site, smzto.com.br, tem o link para a Eaglesat, que é essa fábrica de ozônio, e para a HNF, que é a máquina de água. Que vocês estão somente vendendo os produtos, vocês são uma fábrica hoje, vocês não funcionam como franquias. Não, nesse modelo nós temos uma franquia que vende esses dois produtos, que é a multicanalidade. A multicanalidade, nós criamos essa franquia chamada multicanalidade com esse objetivo. É uma franqueadora que vende multinível, venda porta a porta, nós vamos ter, se Deus quiser, em cinco anos a nossa meta é ter 20 mil vendedores porta a porta, vendendo os nossos produtos, que são hoje a máquina de água, a máquina de ozônio, e vamos buscar outros produtos sustentáveis. Então, e são produtos diferenciados, que você não compra no magazine, não compra numa loja, mas que são úteis para as pessoas e para o dia a dia, para a qualidade de vida e etc. Sidney, eu vou te pedir um minuto para dizer aqui uma mensagem e também para um rápido intervalo. O modelo HP EliteBook 8.460, que eu utilizo, possui processador Intel Corel i7, que oferece o máximo de desempenho e autonomia para suas tarefas diárias de trabalho. Uma incrível capacidade de processamento de dados e informações, que tornará qualquer tarefa mais rápida e prática. HP, tecnologia para a sua empresa. Aliás, quero recomendar a você e ao grupo SMZTO a HP. É uma super máquina, viu, Sidney? Já utilizamos. Já utilizamos? Ah, então está muito bem utilizado. É por isso que as coisas funcionam, o SMZTO. O nosso servidor é HP. Muito bom. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos com o vice-presidente do grupo SMZTO, Sidney Calais. Estou aqui na fábrica da Flexform para mostrar por que ela é referência na América Latina e líder nacional em vendas de cadeiras para o mercado corporativo. Seus produtos são fabricados com a mais alta tecnologia. A única do segmento no Brasil com laboratório acreditado pelo Inmetro. É por isso que há mais de 45 anos a Flexform é excelência no que faz. Eu tenho uma dica muito importante para você que quer abrir o seu próprio negócio com segurança e conquistar a sua independência financeira. A SMZTO Participações, com mais de 20 anos no mercado no setor de franquias, é responsável pela administração de marcas em diversos segmentos. As franquias controladas pela SMZTO são marcas consagradas e aprovadas por clientes em todo o Brasil. Não perca tempo! Ligue agora para o número 11-2182-7000 ou acesse smzto.com.br. SMZTO Negócios de Sucesso. Voltamos na entrevista com o vice-presidente do grupo SMZTO, Sidney Calais. Sidney, a gente contou bastante sobre essa sua trajetória empreendedora e agora eu quero falar um pouquinho mais desse mercado. Por que você acha que o mercado do franchising ganhou tanta consolidação nos últimos anos? Pois é, acho que o franchise está maduro no Brasil, já é o terceiro maior mercado do mundo e eu acho que isso é causa realmente de um bom conhecimento que os franqueadores estão tendo e apoio que a própria ABF, o SEBRAE, dão nesse setor de empreendedorismo. E eu falo que o ABF é um órgão muito importante para o franchise no Brasil. Aliás, é uma das instituições que eu vejo que quando centraliza uma linha de negócios, como é o caso do ABF, mais sérias e de maior credibilidade no Brasil. Seríssimas, feitas por pessoas que conhecem, sem política, não é? Então, é um órgão que realmente regula regras éticas e eu acho que o mais importante de tudo isso é a ética, porque o franqueador, tem franqueadores que hoje nós somos, hoje existem no Brasil muitos franqueadores, nós temos muitos franqueadores. Porém, a ABF, ela regula muito esse modelo de franquia que vai ser implantado. Implantado. Sabe uma coisa que eu nunca tinha pensado? Você falou sem política. E é verdade, né? O ex-presidente da ABF, que é o Arturo Grimbal, é o presidente do Boticário. O atual presidente da ABF, que é o Ricardo Bomeni, é o presidente do BFFC, que é o Bob's Pizza Hut, que é a UFC. Isso aí. Ou seja, eles não se tornam presidente da instituição para depois se tornarem vereadores, deputados e políticos. É uma boa observação. Estão lá por conhecimento. Conhecem a causa. E a causa não é a causa do franqueador e nem do franqueado. É a causa comum. Não existe... A gente sempre fala assim, poxa, mas que lado você está? Você está do lado do franqueador ou do franqueado? Não, não existe lado. É um lado só. Quando o franqueado compra uma franquia, ele não tem lado. Ele é um só. Nós somos um só. Tem que ser o lado do sucesso do negócio. Claro. A SMZTO, hoje nós participamos e não é que nós fazemos gestão só de franquia. Nós somos sócios em cada uma delas. Isso é diferente. É um modelo completamente diferente do, talvez, do mundo. Eu e José Carlos participamos em cada um dos negócios como sócios cotistas em cada uma das franqueadoras que nós entramos. E antes de entrar em uma franqueadora, a gente analisa tudo. Responsabilidade social, a gente analisa se aquele produto é um produto realmente que está maduro para ser franqueado. A gente não faz nenhum startup. A gente não compra nenhum startup. A gente só entra em franqueadoras que já estão com o modelo aprovado, funcionando, consolidado. A gente faz uma imersão muito grande nessas franquias para saber se realmente a entrega do produto está sendo bem feita. Então, nós participamos como cotistas e como sócios de cada negócio. Perfeito. Acho que esse é um plano diferencial que te dá mais comprometimento. É, porque a gente não faz só gestão ou só expansão. Claro. A gente é sócio do negócio. Você, Diney, eu tenho aqui, vocês hoje com 12 marcas, vocês têm desde restaurantes, como é o caso... Alimentação, serviços, clínicas... Serviços, clínicas odontológicas, que é o Odonto Company. Escola, que é o Instituto Embeleze. Qual é o perfil? Existe perfil para cada um desses empreendedores? Na maioria, quem procura a SMZTO hoje já sabe o que quer? Já sabe se quer na área de alimentação? Ou é você que ajuda a direcionar através do perfil desse empreendedor? Pois é, uma boa pergunta, Rodrigo. Muitos já sabem o que querem. Porém, outros não sabem exatamente qual mercado querem, qual o negócio que eles querem empreender. E nós fazemos na SMZTO um trabalho de consultoria gratuita. Claro. O investidor vem até nós através de um site, através de alguma propaganda de televisão, como estão aqui na sua, por exemplo. A pessoa se interessa pelos nossos negócios, entra no nosso site, é convidada para uma reunião presencial com os nossos gerentes de expansão, que são especialistas em cada negócio. Nós não temos um gerente generalista. Cada um dos gerentes é responsável por uma marca. Por aquela marca. E ele conhece profundamente aquele mercado, aquela marca, o plano de negócios, expansão, ponto comercial. Ele entende tudo daquilo. Então, quando aquele investidor vem nos procurar por um determinado negócio, ele passa por uma consultoria. E talvez ele nem saiba que está passando por uma consultoria. E nessa consultoria, nós somos muito sinceros com ele. Olha, você não está preparado para esse ramo, seja por rentabilidade. O cara, de repente, quer uma rentabilidade muito alta. E nós sabemos que aquele ramo tem uma rentabilidade X. Então, não adianta prometer uma rentabilidade Y para ele, que ele vai se frustrar. Investimento é um grande, hoje, grande problema. É o investimento. A área de alimentação, por exemplo, requer muito investimento. Então, a gente faz uma consultoria antes. Olha, o valor que você tem hoje não serve para esses negócios. Então, essa consultoria é quase que um modelo que nós temos. Você falou sobre valor. Doutor, quanto eu preciso ter hoje para fazer um investimento? Pois é. Hoje, o grupo SMZTO, nós temos franquias que são micro franquias, que é uma coisa que está hoje super na moda, que é a multicanalidade. Sim. Que você precisa de investimentos muito pequenos. Hoje, a partir, com a SMZTO, a partir de R$12 mil, você já se torna um franqueado. R$12 mil? R$12 mil. R$12 mil. Mas qual negócio? Multicanalidade. E já sai com o estoque de produtos na mão, R$9 mil de venda. Quer dizer, você está calculando R$3 mil, basicamente, em uma franquia. É o único negócio, talvez o mais barato do Brasil, em matéria de franquia. Com R$12 mil. Se eu chegar hoje com você, deixo R$12 mil na SMZTO. Então, obviamente, você vai avaliar o perfil do empreendedor. Mostrar como funciona o negócio. Isso é uma condição sine qua non dentro do grupo. A gente não fecha negócio sem que o franqueado saiba todo o percurso que ele vai ter daqui, do assinatura do contrato até o seu ponto de venda. Para quem nos assiste nesse momento, deve surgir uma dúvida. Qual a diferença desse sujeito de R$12 mil, que vai representar a multicanalidade e que vai vender esses produtos das fábricas, por exemplo? Qual a diferença de um representante para um franqueado? Pois é. O modelo de franqueado, nós colocamos como franquia porque é um modelo que nós conhecemos e nós acreditamos nesse projeto. Ser representante é uma coisa temporária. Já ser franqueado é uma coisa perene dentro da nossa sociedade. Então, quando nós estipulamos que a multicanalidade ia ser um modelo de franquia para vender produtos porta a porta, produtos sustentáveis, não são produtos comuns, como a máquina de água, como a máquina de ozônio, outro produto está vindo aí também para a multicanalidade, nós acreditamos que esse modelo é um modelo que pereniza esse franqueado. Perfeito. Então, ele não é só um vendedor. Ele ganha um ativo, na verdade. Isso. Ele não é só um vendedor ou um representante, não. Ele é um franqueado. Embora no modelo home office, mas ele é um franqueado. E essa era uma outra pergunta. Então, o home office, ele não precisa ter um escritório, alugar uma sala? Na multicanalidade, não. Não há necessidade disso. Ele vai trabalhar em casa. Lógico que nós damos todas as dicas para não misturar. A gente fala assim, que às vezes o home office dá a impressão que o cara está trabalhando de pijama. Não deve ser isso. Claro. Home office significa que o cara tem que ter disciplina, ele tem que ter o tempo correto para trabalhar. Não pode misturar, agora eu vou sair que eu vou dar uma voltinha. Não. Você tem horário para cumprir. Claro. Aliás, você dá a ele todo esse cronograma também de trabalho. Esse é o nosso grande diferencial. O modelo de distribuição, como é que ele vai atingir o cliente, o pesquisa. Isso. Tudo isso ele tem. Então, para esse franqueado, para esse investidor que está nos procurando, tanto faz ele ter 12 mil ou 1 milhão de reais. Nós temos franquia de 1 milhão de reais. Qual é? O caso do L'Entreco de Paris, que é um restaurante francês. Aliás, uma delícia, hein? Fantástico. Uma delícia. Quem não conhece, vale a pena. Então, chega a 1 milhão de investimento. Então, para nós, a mesma responsabilidade, com 1 de 12, com 1 de 1 milhão, exatamente a mesma. O mesmo princípio que eu dou, que a gente fala que eu dou porque eu cuido da parte de operações, para manter esse franqueado, tanto faz para um que investiu 12 mil, para aquele que investiu 1 milhão. A responsabilidade é exatamente a mesma. Quantos franqueados são hoje dentro do grupo? Somando todas as marcas, estamos quase com 100 franqueados. E que é assim, é muito rápido para um ano e meio de empresa. Existe um franqueado que tem mais de uma marca? Bem, já temos, hoje na Praquemarido, nós temos franqueados que já tem a segunda marca. Isso é legal. Instituto Embeleze, eu estou tirando Instituto Embeleze fora. Isso é muito bom, porque só Instituto Embeleze já são 300 franquias. Ah, perfeito. Hoje, no Instituto Embeleze, nós temos franqueados que já tem 5, 6 franquias. Perfeito. Agora, nas outras marcas que nós iniciamos, faz um ano e meio que existe a SMZTO, nós estamos falando 100 marcas só da SMZTO, sem contar Embeleze, Instituto Embeleze, que já tem 300 marcas. Então, no total, nós temos 400 franquias. Muito bom. Ô, Sidney, qual é o cuidado que o empreendedor deve ter quando ele escolhe que ele vai investir em franquias? Bom, o primeiro cuidado é isso, procurar uma franqueadora. Hoje, nós temos 600 franqueadoras no Brasil inteiro. Então, procure sempre uma franqueadora que esteja afiliada à ABF. Perfeito. Vá conhecer profundamente o negócio, vá conhecer quem é essa franqueadora, converse com os franqueados. Sabe, Rodrigo, eu acho assim, um franqueador pode até mentir na hora da venda. Mas o franqueado que está na ponta, ele deve ser ouvido por esse investidor, porque lá está a verdade do negócio. Perfeito. Suporte ao franqueado, se o investimento foi exatamente aquele que foi prometido, se o negócio realmente está em ascensão, se não é um negócio que está aí com fase de declínio, aquela fase, aquela onda de declínio. Então, tudo isso tem que ser uma responsabilidade do investidor. Procure muito saber sobre o negócio antes de investir. Muito bom. Sidney, infelizmente a gente está caminhando aqui para o final do nosso programa. Quero fazer um rápido bate-bola com você. Um livro. O Monge Executivo. O Monge Executivo. Um filme. Homens de Honra. Um ídolo. Um ídolo. Lula. A maior decisão que você já tomou na sua vida. Puxa vida. É difícil, hein? Ser empresário. Ser empresário. Se você tivesse hoje o poder da presidente Dilma, qual seria a sua primeira iniciativa? Olha, fazer exatamente o que ela está fazendo. Limpeza. Está aqui. Sidney Calais. Olha só. Que belíssima foto aqui. A nossa produção tirou e registrou essa tua vinda aqui. Olha, eu não falo nem dos personagens, mas eu falo aqui da qualidade da foto, Rodrigo. Está muito bom. Fantástica. Foi impressa pela nossa HP Envy com tecnologia ePrint. Já fiquei apaixonado pela impressora. Olha só. Maravilha. Vamos começar a utilizar. Essa vale a pena para registrar os momentos com a família. Bacana. Vale muito a pena. E para a empresa também. Pois eu quero autógrafo, hein? Oh, terá. Obrigado por estar vindo. Obrigado. Foi um prazer estar aqui com vocês. Muito bom. Muito bom contar com você aqui. Muito obrigado, Sidney. Obrigado. Boa noite. E este foi Sidney Calais, vice-presidente do grupo SMZTO, a maior holding de franquias multissetóricais editorial do nosso país. Obrigado pelo seu carinho. Também, é claro, pela sua audiência. E eu te espero sempre de domingo, à sexta-feira, às 9 da noite, aqui na TV Climatempo. Até lá. Rodrigo Barros e você. Oferecimento. HP Intel. A melhor tecnologia para a sua empresa. Flexform. Excelência no que faz. E Grupo SMZTO. A maior holding de franquias multissetorial do Brasil.